Então, gente, essa aqui é a compra do mês. Do mês? É um modo de dizer, porque não dura o mês inteiro, né? Mas a gente sempre olha como é que tirou de faltão. Trabalho com assaí. Então, também comprei assaí. O açúcar estava super caro. A gente costuma comprar um saco de 10 quilos, mas a gente não comprou. O café só comprimos um. O feijão também estava R$ 9,00. Super caro. Esse tanto de compra, que ainda bem que a gente pode comprar uma alimentação do meu marido, deu R$ 480. Também um R$ 480. Isso dá para um mês? Não dá. Foram alguns algaros que estão na geladeira, mas é muito difícil, né? Só por Jesus, para a gente conseguir viver um mês inteiro com o brasileiro ganha, não é verdade? Não dá pra gente. 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 Não dá pra gente.